Oi gente, mais um Café com Boulos. E hoje um Café com Boulos especial, tendo como convidado meu amigo, companheiro Boaventura de Souza Santos. Boaventura é conhecido por ser um grande sociólogo, uma das grandes vozes da esquerda mundial, mas eu também conheci o Boa não apenas falando nas universidades, colocando seus pensamentos aqui e nas universidades de todo mundo, mas fazendo isso com a mesma desenvoltura, falando lá para o sem-teto, na ocupação, povo sem medo de São Bernardo, um intelectual, um pensador com o pé no barro. Boa, uma satisfação enorme aquela aqui. Ótimo, uma alegria enorme. Bom, nesse diálogo vamos ter a oportunidade de ouvir o Boaventura sobre as grandes questões do Brasil e do mundo e eu queria começar, Boa, com Portugal, com o teu país de origem, onde você vive. E Portugal deu ao mundo uma experiência muito interessante, que ficou conhecida como a Geringonça, que na prática é uma aliança de centro-esquerda, uma aliança que com o Partido Socialista no governo, mas com uma aliança programática com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista, permitiu avanços muito importantes. Recentemente nós tivemos eleição em Portugal e tem-se dito muito que a Geringonça estaria em risco, que o PS poderia construir outros caminhos. Eu queria te ouvir, primeiro para você fadar para o público brasileiro, explicar um pouco o que é a Geringonça e se ela de fato está em risco. Não, Boulos, eu peço que a Geringonça não está em risco. Eu acho que Portugal realmente tem criado uma inovação política e as pessoas não estão muito habituadas a boas notícias. Eu acho que Portugal na Europa, nos últimos anos, é a única boa notícia política que a gente pode imaginar é realmente a votação em Portugal e o governo que nós temos desde 2016, que de facto fez uma coisa simples, foi provar que o neoliberalismo era uma mentira e que fazendo o oposto do que as políticas do neoliberalismo, que estão aqui a ser agora implementadas para o Paulo Guedes. Ao contrário dessas políticas, a economia pode crescer, a coesão social aumenta, sem grandes dramatismos, sem grandes transformações, é verdade, mas pelo menos unir as forças de esquerda. Eu acho que a grande inovação consiste exatamente nisso. É que, por alguma coisa que sempre me surpreendeu, a esquerda mundial em muitos países parece que tem mais facilidade em unir-se à direita e com partidos da direita do que unir-se com outros partidos de esquerda. Havia divergências históricas muito grandes. O que nós decidimos em Portugal, em final de 2015, foi que as divergências existiam, cada partido tinha a sua identidade, mas havia coisas em que estávamos realmente unidos. E o que estávamos unidos era na luta contra uma direita extremamente conservadora, quase extrema direita, porque ela não se limitou a aplicar as regras da Troika, do Fundo Monetário Internacional e da austeridade, mas queria fazer ainda mais do que isso, queria ser mais papista que o Papa, de alguma maneira. E, portanto, realmente decidiu-se que, de uma maneira pragmática, os partidos podiam juntar-se, mantendo a sua identidade. O Partido Socialista é a favor da NATO, o Partido Comunista é contra a NATO, mas, com diabos, a gente é a favor de travar as privatizações, de privatizar o sistema de previdência social, estamos a favor de aumentar o salário mínimo, estamos a favor de melhorar as pensões mínimas e as pensões de reforma, estamos a favor de melhorar o sistema público de saúde e de educação. E estas coisas eram fundamentais naquele momento de crise em que os portugueses estavam a ser empobrecidos, para que, obviamente, uma pequena minoria continuasse a enriquecer. A solução teve êxito, mas todas as soluções políticas têm, enfim, a sua evolução. Qual foi o êxito? É que, ao fim de quatro anos, os portugueses votam outra vez, maioritariamente e, por larga maioria, votam à esquerda. É o único país que faz isso na Europa. O único partido que sofreu um pouco com a geringonça terá sido o Partido Comunista, é uma questão que podemos analisar. O Bloco de Esquerda manteve mais ou menos a sua posição e o Partido Socialista melhorou bastante a sua posição. Portanto, os portugueses gostaram da solução e deram uma chamada aos partidos. Era a ideia, a mensagem é que queremos que continue. Uma política de esquerda, não necessariamente a geringonça. O que aconteceu depois da eleição é que o Partido Comunista, de imediato, disse nós não queremos nada escrito, porque, como sabe, a geringonça assentou em acordos escritos, separados, um com o Bloco de Esquerda e outro, entre o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda e outro com o Partido Comunista. O Partido Comunista disse à partida que não queria. Eu penso que a razão fundamental é que o Partido Comunista, ou as suas bases, ter-se-ão sentido um pouco atingidos pelo geringonça, porque baixaram, obviamente. Eu penso que terá havido outras razões na dificuldade da renovação do Partido Comunista. Bem, e nessa altura ficou apenas o Bloco de Esquerda como o único partido disponível para fazer um acordo. O Partido Socialista, nessa altura, achou que era melhor não haver acordo escrito, mas apresentar um programa à esquerda. O programa do governo, deste governo, é um programa de esquerda, realmente. É um programa, ao contrário do programa do António Costa, quando ele se candidatou em 2015, que era um programa de centro do Partido Socialista tradicional europeu. Ele apresenta agora um programa nitidamente à esquerda, porque sabe que vai contar fundamentalmente com os partidos de esquerda. O Bloco de Esquerda já se mostrou disponível. Preferiam, como eu também preferia, um acordo escrito, mas não havendo escrito interações às políticas. Se as políticas forem no sentido certo, então aí, obviamente, que estamos todos de acordo e bem. Portanto, eu acho que eu também fui daqueles que pensou imediatamente que a geringonça tinha morrido. Aliás, tive um contacto do direito, aliás, com o António Costa. Perguntamos como é. Então isto tem êxito? E como tem êxito, acaba-se. Continuamos com aquela doença da esquerda que tem medo do êxito e, quando tem êxito, parece que o quer destruir. Não, de maneira nenhuma. Vamos ver e a questão do programa vai dizer isso tudo. Portanto, e disso, realmente. O que nós conseguimos, a partir de 2016, foi virar a esquerda portuguesa para a esquerda e obrigar, que é o único país onde isto sucede, a que a direita se mobiliza um pouco para o centro. O Partido Social-Democrata, que era o neoliberal mais extremista, neste momento tem o líder mais centrista. Há divisões internas, mas eles foram forçados a vir um pouco para o centro, o que é extremamente raro na política. Portanto, eu acho que vamos ter uma geringonça informal, com mais liberdade para o Partido Socialista, porque ele está à beira de ter a maioria absoluta e, portanto, tem essa grande possibilidade de poder continuar a fazer a política sozinho. Mas penso que as alianças que se vão realizar agora no Parlamento, no Governo, vão ser fundamentalmente com a esquerda. É pelo menos a minha previsão, é a previsão também do Bloco, é a previsão do Partido Socialista. O Partido Comunista está um bocado mais renitente, porque estes anos foram anos que não permitiam um grande investimento público, porque era o acordo, era a partir desta eleição que se faria mais investimento público, nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde. Eu penso que isso vai ocorrer, embora, como sempre nestes sistemas, sempre que você dá muito poder aos privados, é depois muito difícil tirar-lhes poder. E, portanto, hoje há um sistema privado de saúde em Portugal que tem as transferências todas do sistema público, que é o costume, como na educação, como na saúde, e tem muito poder. E, portanto, tem que ser um pouco de cuidado, porque, em algumas áreas, têm um poder excessivo para poderem ser confrontados. Mas acho que sim, continua otimista e acho que o país continua, neste momento, a taxa de desemprego é 6,4%, é mais baixa quase desde os anos 90. O país continua a crescer. Temos, realmente, agora uma extrema-direita, um candidato de extrema-direita no Parlamento. Temos um Parlamento muito mais diverso, neste momento, com novos partidos que surgiram, a Iniciativa Liberal, temos também o Partido Livre, que é uma cisão do Bloco de Esquerda. Com uma candidata negra, que tem sido muito... Temos duas, hoje, deputadas negras que entram pela primeira vez no Parlamento, portanto, isso também é positivo. Estou otimista dentro destes limites em que a política, hoje, no mundo e na Europa, nomeadamente, que temos esta tutela da União Europeia, da Comissão Europeia, que não é absolutamente nada progressista e tem aberto, por isso, o campo à extrema-direita na Europa e aos eurocéticos e ao Brexit e à Liga na Itália. O Salvini, neste momento, próximo de ter 40% das intenções de voto, que é um homem, é um neofascista, obviamente. Amigo de Bolsonaro. Amigo de Bolsonaro, é evidente, mas é exatamente isso. São todos eles que são considerados antissistema e, obviamente, também extremamente religioso, fundamentalista, não pelo fundamentalismo evangélico, mas pelo fundamentalismo católico. Eu estive agora em Roma a fazer uma conferência, uma palestra no Museu de Arte Contemporânea e, realmente, dou-me conta que, neste momento, este tipo de banana e estes fundamentalistas católicos querem, inclusivamente, provocar uma cisão na Igreja Católica, não basta tanto tempo... Conspirando contra o Papa. Contra o Papa. Não, eu acho que se eles o poderem matar, matam. O Vaticano, aliás, é especialista. Não será o primeiro. Não será o primeiro. Com chazinho. Exatamente. E, normalmente, são mais competentes que a CIA, porque você sabe que a CIA tentou 500 vezes matar o Fidel Castro e não conseguiu. Mas, no Vaticano, tem-se conseguido mais facilmente. Mas, deixa eu lhe dizer, bom, a primeira excelente notícia é que a geringonça está de pé e segue firme. Porque essa experiência portuguesa, que eu acho que é um exemplo, é um modelo, essa experiência acontece num contexto de crise democrática mundial. Você tem falado muito disso, tem escrito, sobre isso, tem falado nas suas palestras. Cada vez mais a contradição entre democracia e o desenvolvimento capitalista e o capitalismo financeiro e o capitalismo neoliberal, essa contradição se aprofunda. que tem produzido ao redor do mundo crises de representação, tornado as nossas democracias, num conceito que você formulou como democracias, de cada vez mais baixa intensidade e criado espaço para saídas autoritárias. Essa onda de extrema direita, essas saídas xenofóbicas, mas também autoritárias, com ranços ditatoriais, tem surgido no mundo todo. Queria te fazer uma pergunta, na tua avaliação, quais os caminhos que a esquerda mundial, hoje, tem à sua disposição para pensar a reinvenção de um sistema democrático no meio dessa crise toda? Eu tenho visto, tenho vindo realmente a defender que as democracias correm o risco de morrer democraticamente, porque vão elegendo autocratas, antidemocratas, como tem acontecido no Brasil, como é o caso do Trump, como é o caso na Arenda Modi, na Índia, como são o Orbán, ou na Hungria, ou o Razinsky, na Polónia. Portanto, esse perigo está a fazer com que nós estejamos hoje sistemas que nós pensávamos que eram completamente opostos. De um lado está a democracia, do outro lado está a ditadura, e a gente sabe muito bem a distinção entre uma coisa e outra. Nós estamos a entrar num sistema de tão baixa intensidade se torna a democracia, tão caricata e tão distante a representação constituída nos parlamentos. Em relação àquilo que o país pensa, basta ver o Congresso brasileiro e a sua diversidade, que nada tem a ver com a diversidade intercultural que o Brasil e social e política que tem o Brasil, que estamos numa situação em que os regimes parecem ser uma mistura de democracia e ditadura. Não se sabe muito bem onde é que está. Nós vemos hoje aqui no Brasil professores que estão nas escolas com medo, se autocensuram, porque têm medo de estar a ser vigiados, de estarem a ser agravados e que amanhã podem ser vítimas de qualquer retaliação. Até um exemplo é importante saber. Essa semana se divulgou o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais aqui do Brasil, divulgou o índice do desmatamento na Amazônia e vários cientistas do Instituto tiveram medo de assinar o relatório e serem punidos pelo governo. Exatamente. É a autocensura que começa a surgir, significa que há uma contaminação ditatorial das próprias democracias. Por que é que isso surge? Eu penso que o neoliberalismo, esta fase do capitalismo dominada pelo capital financeiro, que é um capital improdutivo, digamos assim, mas é um capital extremamente poderoso, talvez precisamente por isso, está num ponto em que ele não tem dúvidas nenhumas que a economia, a única liberdade que interessa é a liberdade económica. E, portanto, se a liberdade política e as liberdades políticas colidirem com a liberdade económica, sacrifica-se a liberdade política e as liberdades civis e políticas. Isto é uma segunda fase do neoliberalismo. O neoliberalismo houve um período, depois da queda do Muro de Berlim, que entendia que, não, o neoliberalismo vai afirmar a democracia, mas é uma democracia, digamos, de baixa intensidade. Não tem muitos direitos sociais, nem direitos económicos, o Estado é predador, gasta demasiado, essas coisas. O Estado é corrupto. Fizeram tudo isso, mas defende uma democracia liberada. Neste momento, eu penso que o que está a suceder, e eu penso que o Brasil foi um pouco, está a ser um teste um pouco disso, é que quando colida os interesses da liberdade económica que eles querem, de acesso, por exemplo, dos Estados Unidos, às riquezas naturais do Brasil, ao pré-sal, à Amazónia, à base da Alcântara, aí é a liberdade económica que interessa defender. Se for preciso sacrificar a democracia, sacrifica-se a democracia. Portanto, a democracia tornou-se algo descartável. Primeiro foram os direitos humanos, os direitos humanos que eram a grande condicionalidade dos tratados internacionais. Hoje são praticamente um párea, quer dizer, afirmar que os direitos humanos são uma condicionalidade, ou seja, eu empresto-te dinheiro se tu realmente respeitar os direitos humanos. Isto era uma coisa dos anos 90, desapareceu. E agora parece que a própria democracia é descartável. Qual é o problema das esquerdas? É um problema estranho, porque muita da esquerda nasceu inclusivamente contra este tipo de democracia, por uma opção revolucionária. Exatamente porque a democracia nunca levaria a que as classes populares alguma vez pudessem, efetivamente, realizar as suas inspirações de emancipação e de libertação. A verdade é que, com a crise do próprio campo soviético e que, com também as possibilidades que a Guerra Fria permitiu, hoje é claro, que a própria democracia liberal desse alguma política social e alguma inclusão social sempre limitada. Mas as políticas sociais, a educação pública, a saúde pública, a previdência social pública, deu uma credibilidade às democracias que fez com que em 2011, quando os movimentos sociais e há a Primavera Árabe e há muitos outros movimentos dos indignados, o que é que a gente vê? Vê pessoas a pedirem na rua democracia real. Ou seja, esta democracia não é bem, queremos uma democracia mais radical. Uma democracia, portanto, que realmente favoreça mais a inclusão social. E eu acho que, neste momento, nós estamos numa situação relativamente diferente, porque as explosões, digamos, que estão a ocorrer em várias partes do mundo, o caso do Chile, o caso do Líbano, o caso do Iraque, dá-me a impressão que já não é a palavra democracia real que aparece. O que aparece, a palavra que aparece é basta. As pessoas estão fartas. As pessoas não aguentam mais. Explodem. E muita gente vem para... Quando é a explosão? É quando vem para a rua quem nunca veio para a rua. Quem nunca pensou ligar-se ao movimento social? Quem nunca pensou fazer um protesto? E vem. Ora bem, isto está a suceder em muitos países. Portanto, as esquerdas, neste momento, estão perante esta situação. A opção revolucionária teria que ser totalmente reconstruída devido, enfim, aos tramas que nós temos do passado, da ruptura com o sistema. As esquerdas, portanto, o que é que fizeram? Fizeram o seguinte e estão a fazer o seguinte. É que, de repente, elas são as únicas fiadoras da própria democracia real, mínima, que a gente pode ter. A gente vê aqui no Brasil. A direita foi toda golpista. Eu fico absolutamente surpreendido que algum partido de esquerda, depois do impeachment da presidente Dilma, queira outra vez fazer articulações com a direita golpista. Porque é repetir o mesmo erro. Eles realmente, quando o tiverem que optar entre a liberdade económica e a liberdade política, sacrificam a democracia à liberdade política. Não tem nenhum apreço democrático. Nenhum. Absolutamente. Servem-se delas. Não servem a democracia. As esquerdas têm esta, neste momento mundialmente, têm este encargo, ao mesmo tempo insólito e extraordinário, que é pegar a democracia liberal, aguentá-la, porque a gente sabe que se não houver democracia liberal mínima, matam-nos. Isto é, não é possível sequer a discussão política, e não é possível. Veja o que aconteceu com o Hitler, quando chegou ao poder e o que ele fez com os socialistas e os comunistas, pensavam que eram os maiores inimigos entre si. Quando chegou o Hitler, não viu diferença nenhuma entre socialistas e comunistas. Matou-os a todos ou meteu-os na prisão. Portanto, eu acho que as esquerdas têm que pegar na democracia liberal, dar-lhe mínima credibilidade para radicalizar. E como é que ela se radicaliza? Não pode ser esta democracia representativa, não podem ser estes partidos. Eu peço que os partidos têm a vida contada, os partidos tradicionais, liderados por burocracias partidárias. Não tem futuro. Nós temos que criar outro tipo de partido, que eu chamo os partidos de movimento, que é basicamente um partido que tem dentro de si a própria democracia participativa e deliberativa. Isto é, são os cidadãos que são militantes, simpatizantes, que devem ser eles a definir a agenda e a definir e determinar quem são os candidatos e não as burocracias internas partidárias. Se não for assim, os partidos deixaram de ter utilidade porque não sabem sequer falar a linguagem das periferias. A esquerda hoje não sabe falar às periferias. Quem fala são os pregadores evangélicos, conservadores, que sabem as inseguranças das pessoas, hoje os seus anseios, o medo da família ser morta por uma bala perdida, darem comida hoje à família e amanhã não sabem se lhe podem dar comida, estarem vivos hoje e não sabem se estão vivos amanhã. A esquerda já não sabe falar disso. A compreensão boa da maior parte da esquerda em relação aos evangélicos no Brasil é impressionante. Você sabe, nossa atuação no MTST, o MTST, a maior parte da base social do movimento é evangélica. Não liga, 5%, 70%, 80%, porque é o perfil do povo das periferias mais pobre e mais necessitado nas grandes cidades brasileiras. E muitos companheiros da militância do movimento são evangélicos. E uma vez eu estava conversando com uma companheira, uma senhora, militante do MTST, e ela me disse, você sabe por que eu vou na igreja? Porque nunca na minha vida tinham se lembrado do dia do meu aniversário. Nunca tinham comemorado minha festa. Na igreja, todos os anos se comemora, tem a banda, tem a festa, as pessoas se lembram, as pessoas me parabenizam, as pessoas lembram que eu existo, as pessoas sabem que eu sou alguém. Então, o espaço de acolhimento, o espaço de solidariedade, é lá que o filho dela vai para a banda de música, é lá que se estabelece as relações sociais, é um espaço solidário, coisa que a esquerda, em grande medida, deixou de fazer. Deixou de fazer o trabalho de base, deixou de estar ali, junto com as pessoas, acolhendo as suas demandas, ouvindo as suas necessidades. E depois tem dificuldade de compreender por que as igrejas neopentecostais cresceram tanto e a esquerda perdeu tanto espaço. De algum modo, os movimentos sociais, a partir dos movimentos, nós temos tentado reconstruir esses espaços solidários. Você visitou a ocupação povo semelhante de São Bernardo e conhece a atuação do MTST, com as cozinhas coletivas, com os espaços comunitários, com os mutirões, com as bibliotecas coletivas, tentando reconstruir um espaço de sociabilidade. Mas, verdadeiramente, a maior parte da esquerda no Brasil perdeu essa dimensão por um processo de institucionalização muito forte. Eu acho que sim, que você tem razão. Eu penso que foi dois processos. Esse foi esse, obviamente. Acho que a esquerda acomodou-se demasiado, digamos, ao trabalho parlamentar, às lógicas parlamentares, às gravatas, ou bem comportado, ou falar para a televisão, e não ir realmente para o discurso das periferias. Mas houve outra coisa, de facto. É que as esquerdas não entenderam nunca a religiosidade. Isto é. Porquê? Porque a esquerda foi sempre hostil, digamos, à religião, porque viemos de uma tradição que nos dizia que a religião é o ópio do povo. E, portanto, tivemos sempre muita dificuldade em lidar com esta ideia de que as pessoas precisam de ter uma certa ideia de espiritualidade, de algo que as transcende, que lhes pode dar alguma grandeza e autoestima, digamos assim. Esse processo, de facto, existiu aqui na América Latina com muita força até aos anos 70, 80, foi a teologia da libertação. A teologia da libertação fazia exatamente isso. Os padres viviam na periferia. Aliás, eu penso hoje que as pessoas de esquerda, os partidos de esquerda, têm que viver nas periferias. Não podem viver noutros cedidos. É lá que deviam viver. A teologia da libertação teve tudo isso. Era a forma de convivência das pessoas. Era de estar diretamente interessado e vinculado à realidade daquelas populações. Mas, acontece que, em 1969, o Nelson Yeager, temos que ver, que as pessoas não sabem, nem têm de saber. Mas isto houve aqui uma estratégia global. Em 1969, o Nelson Rockefeller visita a América Latina e fica alarmado com o que se está a passar na América Latina e diz o seguinte. Nós temos na América Latina um perigo. É a teologia da libertação porque ela tem uma potencialidade insurrecional. Porque querem mudar o sistema, eventualmente, de forma revolucionária. Nós precisamos de dar uma resposta religiosa conservadora. E é aí que começa a haver uma grande influência do protestantismo, deste mais conservador, que não é o antigo, que esse já existia há muito tempo, os metodistas, os presbiterianos, os episcopalistas, os episcopais, digamos assim, que é assim que eles se designam. São outras designações, são os evangélicos neopentecostais. Tenho todo o respeito por quem é religioso. E sei, aliás, tenho até uma relação interessante com um grande pastor evangélico de esquerda, digamos assim, calcula-se que 15% dos líderes evangélicos serão de esquerda. Mas eles vieram a ocupar um espaço que tinha a teologia da libertação. Veja que a Igreja Universal do Reino de Deus se funda 10 anos depois. E quem é que participou nisso? Infelizmente, nós temos que saber isso. O próprio Papa Católico. O João Paulo II. É por isso que as populações não estão... Elas têm razão. Realmente, alguém ocuparia aquele espaço. Foram eles. Mas, ora, uma estratégia política. E eu acho que a gente também tem que ir fazendo a pedagogia. Do que é importante é saber. Você vai à Igreja, é ótimo, sinta-se bem. Mas sinta-se bem com esta sociedade. Acha que esta sociedade é justa? Ou não? Esse é o passo além. Mas para ter esse passo além, tem que dar o primeiro do acolhimento. Claro. Porque se só der o passo além e ficar doutrinando, nós vamos continuar pregando a ninguém. Exatamente. Boa, você mencionou a base de Alcântara. Mencionou o golpe também contra a Dilma em 2016. Nós tivemos toda a guerra, o Laufer, que foi praticado contra o Lula, que o tirou da eleição e levou à prisão. Eu queria que você falasse um pouco, porque isso aqui no Brasil vira quase coisa de teoria da conspiração. Mas eu queria que você falasse da influência norte-americana, nos golpes ao redor do mundo e nos processos autoritários. Aqui no Brasil e lá fora você estuda muito isso e tem falado muito disso. É incrível como mesmo dentro de setores progressistas, quando você fala disso há uma certa desconfiança, uma coisa meio antiquada, uma intervenção norte-americana, imperialismo. Parece que você está falando teoria da conspiração. Mas, evidentemente, eles se reciclaram, eles se renovaram. E não há como ver vários processos que têm acontecido aqui no Brasil e no mundo, na minha percepção, sem notar o dedo, a mão invisível ou visível do tio Sam dos Estados Unidos. Eu queria que você comentasse um pouco isso. Tem toda a razão e eu penso que nós estamos num período de grande rivalidade entre a China e os Estados Unidos, o que veio reavivar o imperialismo norte-americano. Eu acho que essa palavra tem que ser usada e você tem toda a razão, quer dizer, sobretudo no Brasil, porque é um grande país, é um subcontinente. A ideia de que uma potência estrangeira possa estar a condicionar a política interna pareceu estranha a muita gente da própria esquerda. E daí a ideia da teoria da conspiração. Mas isso foi o triunfalismo brasileiro que também existiu durante muito tempo na esquerda. Portanto, nós somos grandes demais para a gente poder ser influenciado, determinado, pelo imperialismo norte-americano. Não é assim. De facto, desde 2009, nós temos assistido a uma intervenção dos Estados Unidos no continente para realmente tentar travar, num primeiro momento, e mais tarde neutralizar, a influência da China no continente. Porquê? Porque, fundamentalmente, estamos numa fase de grande rivalidade a respeito da próxima forma de globalização, a próxima inovação tecnológica, que vai ser a inteligência artificial desenvolvida com todas as suas dimensões, as seis dimensões que têm, a robótica, a automação, a internet entre coisas, etc. E quem está mais bem posicionado para liderar essa forma é a China. Isso vai lhe dar realmente um grande domínio da economia mundial e são os estudos da CIA que eu leio atentamente que dizem que em 2030 ela será a primeira economia do mundo. Portanto, os Estados Unidos, na primeira década do milénio, estiveram muito ocupados com a invasão do Iraque e com a guerra no Iraque. De repente, realmente, deparam-se que a China é o maior investidor na América Central, é o maior parceiro comercial de alguns dos países do Sul, ou um dos maiores, no caso da Argentina e no caso do Brasil, ficam alertados e começam a intervir. Como é que as vão intervir? Vão intervir de duas formas. Golpes institucionais, com aparência, não é ditador, não é os militares. Os militares não vão diretamente ser mobilizados para realinhar o continente com os Estados Unidos. Vão fazer, primeiro, golpes institucionais, com aparência democrática, de normalidade democrática, que tirem de cena todos aqueles líderes que podem vir a ser, democraticamente eleitos, obviamente, que podem ser um estorvo à penetração das empresas multinacionais e possam ser mais favoráveis ao investimento da China. Isto começa com o golpe nas Honduras, em 2009, contra o Manuel Zelaya, segue em 2012 contra o Fernando Lugo, no Paraguai, e em 2016 contra Dilma Rousseff. E, realmente, é a ideia de que é preciso retirar essa gente para tentar substituir por políticas que sejam, realmente, amigas dos Estados Unidos e, portanto, da intervenção das multinacionais. Quem é? Como é que isso se faz? Não é com militares, é com o sistema judicial. O Brasil, neste momento, teve uma utilização grosseira do sistema judiciário para entregar a riqueza do país aos Estados Unidos. Isto está hoje documentado, ninguém pode negar que, realmente, esse plano existe. Nós temos, hoje, os documentos do Departamento de Justiça dos Estados Unidos que dizem que é preciso eliminar, é preciso controlar, três grandes empresas do Brasil que são, realmente, muito corruptas. Embraer, Odebrecht e Petrobras. Ora bem, são as empresas concorrentes com os Estados Unidos. Se vir bem, nos Estados Unidos, te criaram uma lei, que é a lei das atividades corruptas de empresas que têm atividade nos Estados Unidos. Quer dizer, os Estados Unidos multam uma empresa estrangeira, porque ela tem atividade nos Estados Unidos de uma maneira tão brutal que a empresa ou se entrega, ou se dissolve, ou, então, praticamente não pode sobreviver. A primeira empresa a quem isto aconteceu foi a empresa Alstrome, da França, uma empresa da área elétrica, que acabou com uma multa tão pesada, entregou-se e vendeu-se à General Electric. Ora bem, depois, estas três empresas são as empresas concorrentes. Se vir bem, também há grandes empresas corruptas, não só na Alemanha, como nos Estados Unidos, mas o que acontece é que, quando elas são corruptas, punem-se os executivos, mas as empresas continuam. A Goldman Sachs foi um caso desse. A Volkswagen. A Volkswagen foi outro caso. Ora bem, aqui não se aplicou o tal princípio demasiado grande para poder acabar-se com ele. Não, a ideia foi dissolver as empresas, ou, então, comprá-las abaixo do preço do mercado. Uma multa gravíssima, ou, então, uma especulação financeira no mercado da Bolsa contra uma empresa como a Embraer, ou a Petrobras, desvaloriza. E, portanto, permite comprá-la. Fizeram-se com a Petrobras. Claro. É verdade. Uma multa de 10 bilhões de reais que a Justiça norte-americana aplicou para um favor de fundos abutres contra a Petrobras no ano passado. Exatamente. Mas é guião. Quer dizer, o senhor lê os documentos e está lá tudo. E, portanto, a partir de 2009, eles escolhem quem vão ser os campeões da corrupção no Brasil. Têm uma oscilação inicial. Qual seria a cidade, a base seria Campo Grande ou Curitiba, onde é que são os campeões da luta contra a corrupção e optam por Curitiba. E, então, a opção é dar um tratamento privilegiado a quem é o campeão da luta contra a corrupção. O que é que quer dizer tratamento privilegiado? É passar-lhes os dados do Departamento de Justiça, que, devido às empresas de internet, têm as contas bancárias de todo o mundo. E foi isso que se fez. Portanto, o sistema judiciário foi usado para isso e esta é a situação em que a gente se encontra e não pode negar. Não há teoria de conspiração. Infelizmente, não é. É a realidade. 50% do que se passa no continente é, neste momento, produto desta rivalidade da intervenção da China. O que se passa na Venezuela, o que se passou agora na Bolívia, a Bolívia, em fevereiro, tenha feito uma concessão do lítio, que é um tal raro fundamental para a nova tecnologia com os chineses, aconteceu o que aconteceu. E o golpe está hoje documentado. A gente sabe que o golpe foi preparado já há muito tempo contra o Evo Morales. Saiu uma reportagem ontem, inclusive, associando as principais lideranças do golpe, inclusive o comandante do Exército, que deu o ultimato da renúncia ao Evo, à Escola das Américas. Todos eles foram formados lá na Escola das Américas. Todos eles. E aquele que pediu ao Evo para renunciar, vai viver para os Estados Unidos. Só que ela recebeu um milhão e vai inventar. Nesse ponto, Boa, eu acho que nós temos sinais contraditórios. De um lado, sinal de que nem tudo está perdido. Nós temos visto o Chile, nós temos visto a revolta indígena no Equador, nós temos visto a revolta no Líbano. Ou seja, um novo ciclo de revoltas populares que parece se anunciar. Por outro lado, como nós falávamos, a Bolívia. Ou seja, de que como eles reagem de uma maneira cada vez mais conculenta. Há décadas, nós não víamos um golpe militar clássico na América do Sul. E o da Bolívia fez isso. O que você acha que está em jogo? Você acha que, de fato, há um novo ciclo de revoltas populares? E que a direita, o capital, internacionalmente, pode reagir também com um novo ciclo de golpes mais duros e diretos? Como você vê esse cenário? Eu vejo esse cenário exatamente dessa forma. Eu acho que, na medida em que as populações entram em fase de ebulição e de explosão, e dizem basta, o sistema toma medidas extremistas. A gente viu, aliás, no Chile, como recorreram a métodos da ditadura para controlar as populações. Então, por exemplo, cegaram, por exemplo, várias, mutilação da polícia, cegando vários dos militantes. Usaram câmaras de tortura. Nós sabemos isso hoje. Portanto, o sistema, obviamente, radicaliza-se e, portanto, pode pôr em causa a democracia. Eu não tenho dúvidas nenhumas que, aliás, eles têm vindo a teorizar que a democracia não tem futuro, porque ela atrapalha o investimento. Ela atrapalha o investimento. Portanto, eu acho que as populações estão... E por isso é que eu tenho previsto, e de alguma maneira penso que os factos me dão de razão, que no momento em que a democracia se torna incompatível com o capitalismo, são as esquerdas que, eventualmente, têm que tomar a liderança e não ter vergonha de liderar uma luta democrática, radicalizando essa democracia, partindo da que existe, para que haja uma realmente melhor, real, e que seja verdadeiramente inclusiva, intercultural, em meu entender. E aí, obviamente, tem que entrar em choque, diretamente, com as três formas de dominação, como eu tenho vindo a identificar. Tem que ser anticapitalista, tem que ser anticolonialista, isto é, antirracista, e tem que ser antissexista. E antirracista, digamos, contra a homofobia, inclusivamente. As três dominações estão aí, e elas estão a ativar-se umas às outras, e atuam conjuntamente, e estão a tornar a vida democrática cada vez mais difícil. O racismo está a aumentar em todo o mundo, o extremismo de jovens negros no Brasil se incrementa, vejam o que se está a fazer aqui no VITS, é evidente, ainda há pouco tempo estava na Maré, no Museu da Maré, exatamente, a fazer um trabalho, e os helicópteros andam por cima da gente, e matam crianças todos os dias, como sabem, não é? Portanto, o sistema está a dar uma resposta cada vez mais repressiva, e cada vez mais ditatorial, ou seja, são mini-ditaduras, podem ser da polícia militar, que podem ser de um setor militar, não é ainda o conjunto, mas estão realmente a comer a democracia. Portanto, esta resistência popular, a resistência é absolutamente fundamental para se ter o sistema. Agora, temos nós uma narrativa alternativa, temos nós uma visão, digamos, que permita que as pessoas se revoltam contra algo, mas também se resolve o revolto em favor de algo, querem outra coisa. E é aqui que eu vejo a emergência, quer dizer, o que eu vejo a emergência, e as coisas novas que estão aí, é a gente ir para as comunidades, e começar a ver o que é que as comunidades estão a tentar fazer. E não imagina, imagina, eu sei, porque o Guilherme é um homem do movimento social, e tem estado com as periferias, e tem estado com as populações, a criatividade que haja hoje nas comunidades de economia camponesa, economia popular, economia feminista, economia indígena, economia... Inclusive, agora você esteve recentemente com as comunidades quilombolas no Maranhão. Exatamente, essas que eu gostava muito de me referir, porque são, é gente, de facto, das comunidades que eu pude visitar agora no Maranhão, que eu penso que está no olho do furacão, e vai ser notícia nos próximos tempos no Brasil, não tenho dúvidas nenhumas, apesar de eu costumar dizer que os sociólogos são bons a prever o passado, e não a prever o futuro, eu acho que neste caso não é muito difícil, porque o senhor vê no Maranhão a rivalidade China-Estados Unidos em pleno. Dá-se um porto para exportar a soja à China, e dá-se a base de Alcântara aos norte-americanos. Dá-me a impressão que há ali uma decisão, no sentido de apaziguar ambos os imperialismos, um decadente e outro ascendente, não é? Agora, quem vê as comunidades, vê que eles estão desenvolvidos. Eles têm eletricidade, eles têm internet, eles têm a escola, eles têm o peixe fresquíssimo, eles têm os produtos agrícolas, eles têm cultura, têm centros sociais, de cultura, de saberes tradicionais, quem é que eles precisam mais? No entanto, esta gente está ameaçada de remoção agora com o tratado que se fez, o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas com os Estados Unidos, que é, em meu entender, há uma cedência à soberania, mas que, acima de tudo, tem uma base que é completamente falsa e que tem que ser denunciada. A base é que se deixou passar a ideia de que este acordo não envolveria nenhuma expansão da área de remoção. Portanto, não haveria remoção, remoção zero. Isso é dito, aliás, pelo governador, uma pessoa que eu conheço bem, até tenho bastante estima por ele, por ser um governador progressista, que tem sido, talvez, a voz mais consistente contra Bolsonaro. E, portanto, tenho respeito por ele. Mas está preso ao modelo desenvolvimentista de que é mais desenvolvimento ver aqueles 20 barcos que estão diariamente a levar o minério da Vale que os porta através de São Luís de Maranhão e não ver o desenvolvimento daquelas comunidades. Ainda continuam a ser a mesma ilusão desenvolvimentista. Eu vejo que essas comunidades hoje estão a reagir, têm muita criatividade, têm as suas economias próprias e eu vejo que elas estão a ser abandonadas em nome, de novo, em nome do progresso. O assassinato de líderes começa-me a preocupar. Eu sei que ainda agora acaba de ser assassinado um líder, o presidente do PSOL, na mesma cidade onde nasceu o Chico Mendes. Aliás, também era seringueiro. Isso é uma notícia que acaba de sair. E, na semana passada, o Paulo Paulino Gojajara, a quem eu dediquei as minhas palestras no Maranhão, um guarda da floresta Gojajara foi assassinado brutalmente pelos madeireiros no Maranhão. Portanto, eu vejo aqui realmente uma possibilidade de uma grande confrontação entre as comunidades e estes modelos, porque sabemos que a base da Alcântara tem todas as características e pelos documentos a que já tivemos acesso, que já não são secretos. É evidente que vai haver ampliação. É evidente que vai haver remoção de mais famílias. Eu agora quero ver, porque é um desafio que faço ao governador Flávio Dino, que me disse que se houver mais remoção, eu estou na linha da frente da defesa das comunidades contra a remoção. Ótimo. Se isso for levado à prática, muito bem. A titulação, as terras quilombolas e indígenas estão certificadas, mas não foram ainda tituladas. Eles agora, e isto é muito importante para as comunidades rurais, é que quando há terras a titular, eles estão a propor que a titulação seja individual. Família à família, e não a titulação coletiva. E sabe porquê? Porque a titulação individual, eu dou-te o título de terra, sim senhor, tu tens a tua terra, é individual, portanto podes comprar e vender quando quiseres. A pessoa é pobre, não tem possibilidade de investimento, teve uma dificuldade de família, vende. Naquela região do Maranhão vão vender. Para quê? Para que vão vendendo e depois fazem-se os resortes turísticos. E eles depois vão ser empregados de mesa e vão ser mulheres de limpeza dos resortes. Foi assim na Colômbia, foi assim no México, não vai ser diferente no Brasil. Portanto, eu vejo que temos aqui, que as esquerdas têm a olhar para este modelo desenvolvimentista, que teve realmente uma vigência muito forte durante os tempos do PT e do governo do PT, mas numa conjuntura em que os preços eram tão elevados dos minérios e dos recursos naturais, que dava para distribuir uma migalha significativa, Bolsa Família e outras coisas, às populações que realmente tiveram uma melhoria extraordinária da sua nível de vida. Não vai ser assim na próxima fase. Esta próxima fase já não está sendo, é evidente. E aí, boa, eu inclusive estive recentemente, junto com a Sônia Guajajara, lá no Maranhão, na região do Amarante, na terra indígena Arariboia, numa reserva dos Guajajara, e vi ali diretamente o trabalho dos guardiães da floresta, de que o Paulino Guajajara era um deles, que é quem, na verdade, preserva, e como sobrevive uma raiz comunitária, uma luta com uma potência incrível, uma resistência muito forte e que tem que ser muito valorizada, hoje, num processo de renovação da esquerda. E eu queria te fazer uma pergunta nesse sentido, porque, veja, recentemente nós tivemos uma vitória da esquerda brasileira, que foi a soltura do Lula. Uma vitória da democracia, uma vitória do campo progressista. Na verdade, eu acho que talvez a primeira vitória no nosso campo desde 2015. Então, foram só derrotas. O golpe, prisão, vitória do Bolsonaro, morte da Marielle, foram só derrotas. A soltura do Lula, embora ainda limitada, o processo não foi anulado, mas foi uma vitória desse campo. Agora, tem gerado também uma ilusão em alguns setores. Agora que o Lula está solto, os caminhos são, novamente, só eleitorais. Até uma ilusão pior ainda de alguns, dizendo, agora temos que caminhar para o centro, chega de polarização no Brasil. E até algumas pessoas na esquerda, um pouco em busca de um centro perdido, de um centro que não existe mais, e tentando essa recomposição. Eu acho que o que o Brasil nos mostrou nos últimos anos é que as instituições deixadas à própria sorte, sem a pressão popular, social, de ruas para mudanças progressivas, elas declinam, elas decaem. Inclusive, ganhos institucionais são facilmente quebráveis, como um golpe. A Dilma ganhou uma eleição e foi golpeada. O Lula poderia ganhar outra eleição e foi preso da maneira mais absurda por alguém que depois vira ministro do Bolsonaro. Depois de tudo isso, eu queria a tua avaliação de por onde passam os caminhos de uma renovação da esquerda no Brasil e na América Latina. Eu penso que a primeira coisa é nós notarmos que nesta fase de entrega, não, digamos assim, as globalizações, a direita perdeu qualquer lealdade à democracia. Serve-se dela quando é preciso, mas não a serve de maneira nenhuma, porque os entretos do investimento estão sobrepujos. Portanto, o que é que isto exige? É que nesta situação as esquerdas têm que se unir, têm que se articular, têm que ser pragmáticas. Nós temos, obviamente, que ter um novo conceito que não temos utilizado muito, que é o conceito da transição económica. Nós não podemos, de repente, deixar que o Brasil não dependa do petróleo ou do agronegócio. Não pode fazer-se de um momento para o outro. Mas temos que começar a sinalizar uma política de transição que mostra que esta não é a direção, porque não é a direção da ecologia. Os jovens do mundo sabem, por todo o mundo, que este sistema vai destruir a Terra, vai destruir o planeta e não há um planeta B. Portanto, eu penso que a primeira coisa é que realmente haja uma articulação de esquerdas em função de três princípios. A democracia tem que ter três dimensões. Tem que ter uma dimensão política, que é aquela tradicional, os partidos-movimentos, as organizações sociais, os movimentos sociais, é absolutamente fundamental, e a articulação de uma democracia representativa com a democracia deliberativa ou participativa. Mas tem que haver uma democratização social. E isso é a luta contra o racismo, é a luta contra o patriarcado, é a luta contra a homofobia, porque ainda continuamos em muitos movimentos com a ideia de que a minha luta é mais importante que a tua. É preciso fazer uma distinção muito clara entre lutas urgentes e lutas importantes. As lutas são todas importantes, se forem anticapitalistas, antirracistas, antipatriarcais. Agora, obviamente pode haver uma luta mais urgente num certo momento. Se de repente começam a matar as pessoas trans, como tem acontecido no Brasil, com grande intensidade, em algumas cidades, a luta contra a homofobia, luta contra as orientações sexuais diversas, pode ser uma luta mais urgente que outras lutas, mas todas são importantes. Portanto, esta ideia de distinção entre lutas importantes e lutas urgentes é absolutamente para uma nova cultura. A cultura da transição é esta. É que realmente, a partir de agora, todas as formas de desenvolvimento têm que ser feitas cumprindo rigorosamente as ideias que nós tínhamos no sistema internacional e que não estão a ser cumpridas. Não está a ser cumprido o estudo de impacto ambiental no Maranhão. Não foi feita a consulta prévia às comunidades quilombolas e indígenas. Até lhe devo dizer que o Governo tem, neste momento, um programa mais ou menos secreto que levar de que a Advocacia General da União, que anteriormente equiparou as comunidades quilombolas às comunidades indígenas para consulta prévia, sejam separadas. Só as comunidades indígenas é que tinham direito a uma consulta prévia. Ora bem, isto é para enfraquecer, obviamente, as comunidades e dividi-las. Nós temos que ver que as esquerdas têm que ver a unidade das comunidades e dos movimentos. O movimento do MST não pode, no Maranhão, estar apenas solidário com as comunidades quilombolas. Tem que assumir, como sua, a luta dos quilombolas e dos indígenas. Nós temos que assumir as lutas como nossas e não ser apenas solidárias, porque a solidariedade não chega de maneira nenhuma. É preciso correr riscos nisso. Portanto, eu acho que é por aí e com ideias de que há uma alternativa. E essa alternativa, por exemplo, neste momento, eu dou-me a impressão que nós não podemos ir contra o tratado que está aprovado, digamos assim. Agora, não vai haver mais remoções. Vai haver impacto ambiental. Pelo menos há estas coisas e titulação de terras e titulação coletiva. Se isto não se fizer minimamente, nós vamos destruir. Aliás, devo-lhe dizer que há um outro projeto secreto que está por aí. E que isso, então, é por isso que eu acho que a base de Alcântara se destina a ser um Guantánamo novo, no Sul. Os Estados Unidos precisam de uma base para a sua frota do Atlântico Sul. Este lugar é o lugar mais próximo da Europa, onde estamos neste momento na base de Alcântara. Tem uma posição privilegiada geoestratégica. E fala-se já, também, de um velho projeto da Marinha Brasileira, de fazer ali uma base naval na Bahia de São Marcos. Ora veja, faça as contas. Nós não somos parvos. Uma base naval brasileira, base de Alcântara privada, é tentar realmente criar uma nova Guantánamo. As exprensas das bases norte-americanas é conhecida no mundo. Os japoneses estão a tentar fechá-las, porque é uma perda de soberania. O Brasil, aparentemente, está a abri-las. Portanto, acho que as esquerdas têm que estar muito mais... Têm que fazer isto, estar a olhar para dentro, para os locais, para as comunidades, e olhar para o global. Têm que fazer esta dupla análise de escalas. Por vezes, a esquerda, o que é que ficou? Qual foi o seu drama? Ficou muito na escala nacional. Nem entende as comunidades locais, não tem discurso para elas, nem tem o discurso global, porque pensa que é tudo teoria da conspiração. Portanto, eu vejo uma alternativa e vejo, pragmaticamente, uma transição, que tem que ser feita a partir das esquerdas e não com as direitas. Isso é uma ilusão. O centro nunca existiu. Fiquei muito satisfeito de saber, quando o presidente Lula saiu da prisão, a dizer que saía mais à esquerda. Finalmente, ele deu-se conta que as elites brasileiras se serviram dele enquanto puderam. Quando não serviram, mandaram-no prender. E, certamente, se acharem que ele é um estorbo para elas no futuro... Podem colocá-lo de novo na cadeia. De novo na cadeia. Podem neutralizá-lo de uma ou de outra forma. Nós temos que renovar, e o presidente Lula, neste momento, o seu papel é isso que eu, de alguma maneira, lhe posso recomendar, é que ele devia ser realmente um... Ele é um homem conciliador, como a gente sabe. Mas não é conciliação de classes, que isso acabou. E para o centro e para a direita. É conciliação dentro das esquerdas, entre partidos e movimentos. Para esse novo modelo, digamos, de desenvolvimento, que respeita as comunidades, os territórios, as culturas, os seus modos de vida, sejam comunidades do MST, do MTST, quilombolas, indígenas, é aí que está o futuro das esquerdas e não em outro lugar. Muito bem, boa. Por último, o medo tem marcado muito a política no mundo. Sim. O Spinoza dizia que o medo e a esperança são as duas emoções básicas. Exatamente. O que você acha, de maneira muito sintética, que uma esquerda renovada pode fazer para superar o medo e voltar a inspirar a esperança? Essa era a melhor pergunta que você me podia fazer, não é? Porque eu sou um espinozista e que tenho realmente muito dito e falado muito desse equilíbrio necessário entre o medo e a esperança. Porque se só houver medo, a gente desista. Se só houver esperança, a gente tem muito excesso de confiança e não tem medo dos nossos inimigos. Eu penso que o mundo realmente está extremamente desequilibrado porque a grande população do mundo tem medo e não tem esperança. A grande parte da população do mundo tem medo de ser morto, tem medo de perder o emprego, tem medo da poluição, tem medo da violência, tem medo e não tem esperança. Espera, mas sem esperança, não é? E há uma pequena minoria que só tem esperança, porque não tem medo de inimigos nenhum. Se São Paulo estiver muito poluído, podem comprar uma ilha no Pacífico, enquanto as ilhas lá estiverem, porque também com o aquecimento global podem desaparecer e, portanto, não têm nenhum medo de nada. Eu acho que o grande problema é que o capitalismo perdeu o medo porque pensa que já não tem inimigos. Eu penso que a democracia radicalizada à esquerda, como eu a prevejo, ela tem que voltar a saber meter medo a quem só tem esperança para dar esperança a quem só tem medo. E, portanto, é isso que nós temos que fazer. O medo precisa mudar de lado. O medo precisa ser mais equilibrado, obviamente. Os que têm só esperança têm que ter algum medo e os que têm medo têm que começar a ter esperança, obviamente. Muito bem, muito bem. Boa, muito obrigado por vir tomar esse café comigo aqui. Uma satisfação enorme esse papo com Boa Aventura de Sousa Santos. Vocês vão poder assistir, claro, quem está assistindo até agora na íntegra e também as pílulas que nós vamos soltar em todas as redes sociais. Valeu, até o próximo Café com Búzios. Para fazer um bom café, meu bem.